Olá pessoal bem vindos ao games e bem antes de começar tudo convido vocês a conhecerem o canal da minha amiga Carol o link vai estar na descrição se você gosta de coisas assim do mundo assim de vlogs e tal ela posta alguns e bem se vocês gostam assim vão lá no canal dela e se inscreve porque o canal é muito legal e bem solta a intro ai editor chumba 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 ah só porque eu comecei a gravar o vídeo a gente tava chumbando nele tava bem épico chumba 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 ch Chumba, chumba, chumba. Ai, ai.